Sonhar, é um privilégio humano. Quanta magia em imaginar que imaginamos. De sonho em sonho, eis o futuro. Esperança e perseverança sugerem novidades. Novos tempos que se avicinam. Futuro, uma incógnita? Não, já estava nos sonhos. E o que queremos? O que precisamos? Sustentabilidade, propósito coletivo, sonho em realização, imperativo. Casa, calor, conforto. Capacidade humana de transformar. Ambientes, casas, cidades, natureza, mundo, universo, metaverso. Imagine um planeta melhor, nossa obra. Um amanhecer, tudo muda. Um amanhecer, tudo muda. Com beleza, com arte, arte de rua. Todas as belezas do mundo. Despertar e realizar. Tudo é possível. Uma nova coleção, tão sonhada, agora se realizando. Com uma visão contemporânea das camadas do tempo. A pedra, o concreto, a arquitetura, a história, a tecnologia e o design. Sonhamos juntos com arquitetos, designers, artistas. Sonhos que conduzem à criação de novos universos. Sonhos de um mundo melhor, mais sustentável, mais plural. E desse sonho, nasceu a nossa proposta para esse recomeço. Novas matérias-primas para novos projetos. Passado para trás. Esperanças que vão se transformando em realidade. Vamos causar em 2022. Causar impactos positivos, surpreender o olhar e viver mais perto da natureza. Da nossa natureza, com autenticidade. Na natureza, com consciência e responsabilidade. Melhor que contar histórias, é viver histórias. Para tudo isso, mãos à obra. Apresentamos nossas novas matérias-primas. De sonho em sonho, eis o futuro. Trabalhar com grandes arquitetos é um sonho que a gente realiza aqui na Porto Belo. Faz parte do nosso propósito. Outtake é a coleção onde o mestre da arquitetura brasileira, Rui Otaque, nos leva a experiências surpreendentes. Rui extrapolou limites, desafiou possibilidades do material e fez emergir o inusitado, a forma e a cor. É com imenso orgulho que a ousadia e a genialidade do arquiteto estão presentes em todos os detalhes da linha que cocriou com a Porto Belo. Otaque é uma proposta que vai nos levar a novos ambientes, a novos cenários. Do sonho de viajar à lua ou a um refúgio nas montanhas. Grandes planos de lastras revelam a superfície infinita ao olhar. São sete cores atemporais, em formatos 1 em 20 por 1 em 20 e 1 em 20 por 2 em 70. E aqui vai uma atualização. As superfícies infinitas das lastras evoluíram para 1 em 60 por 1 em 60. Atualizamos a escala dos grandes formatos. Sou é poesia concreta. Rui Otaque interpretou as suas cores fortes e curvas ousadas em um relevo cimentício e nos entregou um universo de possibilidades, disponível em cinco tons, no formato 30 por 1 em 20. Fazer três desse tipo e depois vai juntando. Na hora que juntar três, em diferentes alturas, você quebra a geometria muito rígida disso aqui. Porque isso aqui são todas iguais. Sim, são. Fazer uma mais gorda, outra mais estreita e na quarta juntar essa, depois juntar essa. Já dá um jogo visual. É difícil ficar, ainda mais se você botar duas cores, aí mistura tudo mesmo. Aí dá um ritmo diferente. Uma coisa que só o Porto Verde não é possível fazer. Fazer design é sempre uma soma de vários repertórios. Nessa coleção, a gente não está só lançando essa linha. A gente está celebrando essa parceria que nos movimenta há anos. Paulo Mendes da Rocha é sinônimo de modernismo na arquitetura. Durante os últimos anos, a gente teve o privilégio de conviver com ele e com a sua filha, Nadesda. Assim, nasce Soma, a junção de forças do grande mestre da arquitetura moderna brasileira com as criações fortes e sensíveis da sua filha, arquiteta e designer. O ladrilho em uma nova escala. Ponto de partida da mente inquieta e que sempre acha o caminho para transpor limites. E para sonhar. Painéis artísticos em puro preto e branco, aplicações imobiliários, revestimentos democráticos, descontraídos e cotidianos. Mosaicos que se reinventam em elegância longilínea. Soma de técnica, arte, design com sonho, poesia e sensibilidade. Soma exponencial, soma que multiplica possibilidades. Mais brasilidade, mais modernidade, mais contemporaneidade. Mais sonhos. Porto Belo, Paulo e Nadesda. Nossa Soma dos Sonhos. É, o meu pai fez um monte de casas onde ele usava um abrigo grano, que é um formato muito pequeno, né? E aí tem um dos projetos que foi o que ele trouxe como referência, que ele usou, justamente um abrigo pequeno, com cor preenchida, hora meia rara, para fingir que era um desenho muito maior, grande. E aí a ideia foi fazer o contrário, de que era assim, a massa grande, a gente vai partir do grande, do nosso formato. A coisa da escala é muito interessante, porque tem uma democratização da coisa, quer dizer, vai alcançar muito mais pessoas, né? Então, o sentido da escala e pensar a escala do projeto é muito interessante, tem um outro desafio diferente, você entender a lógica de posição do FAP, para otimizar os processos, não ter desperdício, enfim, são várias camadas, mas o mais legal é pensar nesse alcance mesmo de mais pessoas. O objetivo supremo da arquitetura é exibir o êxito da técnica, na satisfação de necessidades e desejos. O desejo entra como a ideia, digamos, de beleza suprema na realização daquilo, entretanto, que se queria por necessidade. É isso, a arquitetura é isso. Em um ano com tantas parcerias de redome, teve mais uma que nos ajudou a sonhar mais alto. Paula Navoni é uma premiada arquiteta e designer italiana. Nômade, ela mistura cores e sabores, do ocidente com o oriente. Curiosa, entusiasta de formas e materiais, seus projetos são verdadeiras obras-primas. Shibori é a coleção que sonhamos juntos. Ela nos transporta para perto do Mediterrâneo, um convite recorrente das criações da designer italiana. Possui cores que se espalham com fluidez e tons que se mesclam. A técnica manual japonesa de tingimento de tecidos cria padronagens inesperadas e exclusivas. Disponíveis em dois formatos, 20x20 e 30x42 triangular, em cores vivas e opções neutras. Para ambientes contemporâneos que valorizam arte, sofisticação e o estilo arrojado de Paula Navoni. All over the world, there is this fantastic technique of dyeing textiles with indigo herbs. And the Japanese does in a very strict and sophisticated way. African people in more relaxed. Chinese people in a more charming way. But all over the world, there is this blue. We love this blue. And we decide to design this collection, having in mind this wonderful textile. This collection is composed by six tiles and depends on how you put together, you can create a different pattern with flower or more geometrical and then existing different colors. It looks like each tile is different from the other and in reality we have a certain number of design. But when you move them around, it looks like a huge number of design because it is your sensibility that will design a big surface in the way you like. With a lot of possibility to create your own surface. As superfícies contínuas, tão versáteis quanto infinitas, revelam uma nova forma. Super quadrados em 1,60 por 1,60, pousam na nova coleção da Porto Belo. Uma ousadia para pisas de projetos arrojados. Um novo padrão. Atualizamos a escala da inovação para superfícies ainda mais ilimitadas. Origem celta, matéria-prima para outros estilos, personalidade ativista e diversidade marcam a história do folk, o ritmo que influenciou e inspirou o rock'n'roll. Folk' Porto Belo se apropria desses elementos para uma fusão ritmada que faz surgir uma superfície surpreendente. Elementos naturais compõem um limestone recriado, uma composição contemporânea que traz as memórias do tempo. Lastras em tons neutros com pequenos agregados fossilizados e eternizados em ritmo linear sobre a superfície do porcelanato expressam a elegância desse material. Os tons de areia, névoa e um cinza rato possuem também a versão inenalti no formato 60 por 1,20. Folk é uma fusão arrojada e atemporal para todos os projetos com personalidade. Também apresentamos nessa coleção uma novidade da linha Sunset. Uma superfície desenvolvida especialmente para aplicação em piscinas no formato 14,5x14,5. Agora disponível em seis cores, com o lançamento do Sunset Fairbanks, que é inspirado pelo sol da meia-noite, que acontece no Alasca. Um fenômeno natural caracterizado pela presença constante da estrela, que não se põe de abril a agosto. Sunset Fairbanks é um revestimento em nuances de preto para projetos atemporais. A euforia dos loucos anos 20 se manifestou de forma transgressora nas artes. O Art Deco criou uma nova estética. Já na dança, o Charleston marcou o nascimento do jazz. Esse mood disruptivo nos inspirou a apresentar o clássico mármore branco italiano com um ritmo contemporâneo. Mais dinâmico, versátil e pronto para expressar toda a sua autenticidade nos mais diferentes projetos. O Jazz na Arquitetura. Disponível nos formatos 60x120, 90x90, 90x180 e 120x120. Beats é a nova batida. Tradução de como a vida pode ser mais leve e criativa. O clássico com ar descontraído, versatilidade com personalidade. O tradicional terraço veneziano revisitado e com estética atualizada. Uma superfície com fragmentos maiores e cores neutras, com um fundo quente. O Beats apresenta múltiplas possibilidades de aplicação. Disponível no formato 90x90, Beats possui fundo neutro. E a versão externa amplia o uso desse material para além dos ambientes internos. Gaia é uma interpretação em azulejaria que propõe trazer a conexão com a natureza para dentro de casa. Um mix de folhas e flores com inspiração no bioma da Mata Atlântica e da Amazônia são vistos por um olhar artístico. Com desenhos delineados bem marcados, Gaia tem o contraponto da suavidade de pinceladas que constroem camadas. Tudo em perfeita harmonia com maxi-outlines. Em três cores, no formato 2020 Bold, as preciosas Opalina, Jade e Turmalina possibilitam ambientes aconchegantes e contemporâneos. Trazer a natureza para perto é cada vez mais uma necessidade da alma. Botanique interpreta o natural através da textura sensorial do mosaico e seus tons. Nuances suaves e tranquilas de ervas e plantas que servem de ingredientes para os mais elaborados chás. Uma proposta de equilíbrio entre a matéria e o espírito de bem-estar, para compor as paredes de diversos ambientes. Disponível no formato 29x30 com uma paleta de seis cores. São as opções ideais para uma atmosfera aconchegante. A estação mais esperada do ano, verano. A temporada onde os dias são mais longos e as noites mais curtas. A estação de viver ao ar livre e curtir intensamente. Verano proporciona uma atmosfera que vibra frescor e uma alma relax. Uma pedra com variação de desenhos e nuances frescas. Sempre pode ser verão. Com o verano, traduzimos o clima e a luz dessa estação para todos os dias do ano. Indicada para a área externa e na aplicação em piscinas, a superfície tem seus tons acentuados com o efeito da água e também da luz solar. Em formato 15x15, é adequada também para a área interna de projetos mais descontraídos. As nuances de um azul intenso presente nas rochas multicoloridas originaram o Malibu Lake. O azul cobalto, cor viva e sofisticada, realça sobre a textura dos veios das pedras naturais. Tons mesclados geram uma profusão de cores para ambientes singulares. Disponível no formato 20x20. Uma coleção dos sonhos, para quem sonha. Música 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 A CIDADE NO BRASIL